Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui é só para fazer um update para vocês, tá? Rapidinho, para quem não sabe, semana passada, simplesmente, eu acho que foi na quinta-feira ou quarta-feira, não lembro, mas agora já está certinha, chegou um e-mail me avisando que meu canal de K-pop estava sendo deletado do YouTube por várias infrações contra as diretrizes da comunidade, sendo que, basicamente, eu não tinha infringido nenhuma diretriz, nem nada, eu sempre tomo muito cuidado, tá ligado? E, basicamente, ainda mais um motivo que eles me deram no e-mail é de que eu estava repostando conteúdo que tinha sido proibido na plataforma ou que foi excluído da plataforma por conta de má conduta de outros criadores, ligado que eu estava repostando conteúdo de outros criadores, de outros canais que tinham sido suspensos. Mas, no canal de K-pop, eu só posto react para músicas de artistas e... Todas essas músicas são públicas no Spotify, no YouTube e tudo mais. E, no final das contas, eu ia me ferrando, né, por um simples erro do próprio YouTube. Não é à toa que, quando eu contestei, no dia seguinte, o canal voltou, né, e pra quem não sabe, galera, quando você perde um canal, caso você tenha múltiplos canais, basicamente, a sua imagem não pode aparecer, mas em outros vídeos, teoricamente, tá ligado? E aí começou uma sequência de receber e-mail nos meus outros canais, avisando que esses canais tinham sido deletados, e foi tudo um grande erro, foi um grande bug do sistema, tá? Graças a Deus, eu sempre tomo muito cuidado, desde que quando eu criei esse canal, eu sempre tentei ler as diretrizes pra saber o que poderia, o que não poderia ter, né, o que eu poderia publicar e tudo mais. E, mesmo assim, eu continuo tomando punição errónea, atrás de punição errónea, né? No final das contas, dessa vez, eu acho que foi o primeiro caso, uma punição foi revertida ao meu favor, de várias, tá ligado? De vez em quando, algum react antigo tinha alguma coisa que era proíbe, que, tipo, foi atualizada no... nas regras da plataforma, mas é o que eu não lembrava, até porque eu tenho, tipo, que quase... mais de 10 mil vídeos no YouTube, somando todos os canais que eu tenho, então não tem como lembrar de tudo. E, tipo, eu entendo algumas punições, mas outras, elas são injustas pra caramba, como foi o caso dessa, certo? E, me desculpa ter se sumiço mesmo, os vídeos ainda estão saindo, tipo, os stories... Stories o quê? Os shorts ainda estão saindo, mas é porque eu já tinha sido programado antes de toda essa confusão, vi vários vídeos que eu já tinha editado muito antes dessa confusão, tá? Mas, a partir desse domingo agora, que eu tô voltando a postar normalmente, tá? Então... tenha um pouquinho de paciência, porque foi mais um surto, mais uma... mais uma vez que eu perdi a... a... a cabeça de preocupação, não foi tão pesado quanto o que aconteceu da última vez, né? Que me fiz mudar de cidade e tudo mais, mas... me deixou totalmente desesperado, totalmente desconectado da... da vida, na mesma sexta-feira, foi na sexta-feira, que eu recebi o e-mail dando os canais de volta pra mim, certo? E aí... basicamente, eu ainda tava me recuperando nessa sexta, sábado eu voltei a fazer live já, e aí nesse domingo os vídeos vão começar a voltar, beleza? Só tô passando nesse vídeo aqui pra passar, pra avisar pra vocês disso tudo que aconteceu, né? Tô aqui... quando o canal foi devolvido pra mim, eu já tinha deletado o outro aviso e tudo mais, mas pelo menos dessa vez... dessa vez foi um erro do sistema, e pelo que eu fiquei sabendo, não foi só eu... não foi só eu afetado na plataforma, não, tá? Teve outros criadores de conteúdo aqui no Brasil que receberam essa mesma mensagem e que tiveram... sido mal avaliados pelo YouTube e tiveram seus canais deletados injustamente, mas todos eles conseguiram reaver os seus respectivos canais também, tá? E... é isso, gente. Foi um susto. Foi um susto. Eu fiquei desesperado e gravei aquele vídeo meio que... não sabendo quanto tempo o React Brasil ia continuar no ar, eu queria pelo menos me despedir de vocês caso essa punição não tivesse sido revertida, beleza? Mas é isso. Obrigado pela companhia mais uma vez, gente. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau.